Bom dia, queridos amigos, companheiros desse canal de estudo da divulgação da doutrina espírita, nessa playlist que juntos estamos construindo do Livro da Esperança, com mensagens trazidas do Espírito Emanuel, que a todos nós esclarece, consola e nos permite a cada dia um conhecimento mais profundo, baseado no Evangelho de Jesus. Como sempre, antes de tudo, nos unimos em pensamentos para agradecer a Deus as bênçãos da vida, as bênçãos do nosso corpo, da nossa família, da nossa casa, as bênçãos de proteção que recebemos e nem percebemos. Agradecidos ao coração de Jesus por nunca desistir de nós. Agradecemos aos nossos guias e mentores espirituais, nossos fiadores reencarnatórios, que se comprometeram em nosso nome. Por isso é tão importante atentarmos sempre sobre os nossos devires. Repararmos com muito cuidado aquilo que nos cabe fazer. Com a certeza de todo o amparo espiritual, da pacificação junto aos nossos corações, hoje iremos fazer a leitura da mensagem número 58, Emanuel nos deu como título, ter e manter. Inicia o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 25, em que Jesus disse, Porque ao que tem, lhe ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E ele nos fala, aqui a Emanuel, na sua continuação, o capítulo 18, muitos chamados e pouco escolhidos, no item 15, que justamente explica essa passagem do Evangelho de Marcos. E é uma instrução dos Espíritos, no caso é de um Espírito que assina como um Espírito amigo, ele não diz o nome. Mas ele vem nos explicar essa passagem dizendo assim, Dá-se àquele que já tem, e tira-se ao que não tem. Meditai nesses grandes ensinamentos que tantas vezes nos têm parecidos contraditórios. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da Palavra Divina. Ele recebeu porque se esforçou para tornar-se digno dela. E porque o Senhor, no seu amor misericordioso, encoraja os esforços que tende para o bem. Esses esforços contínuos, perseverantes, atraem as graças do Senhor. São como um imã que atrai para si o que é progressivamente melhor. As graças abundantes que vos tornam fortes para subir a montanha santa, no alto da qual se encontra o repouso após o trabalho. Tira-se aquele que nada tem ou que tem pouco. Tomar isso como uma oposição figurada. Deus não tira das suas criaturas o bem que se dignou conceder-lhe. Homens cegos e surdos, abri vossas inteligências e vossos corações, vejo por vossos espíritos e entendei por vossa alma, e não interpreteis de uma maneira tão grosseiramente injusta as palavras daquele que fez brilhar aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira aquele que pouco havia recebido. É o seu próprio espírito, que pródigo indolente, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando-a a dádiva caída em seu coração. Aquele que não cultiva o campo que o trabalho de seu pai lhe grangeou e que lhe coube herança e o vê cobrir-se de ervas parasitas. É seu pai quem lhe tira as colheitas que ele não quis preparar? Muitos de nós precisamos aprender a conquistar, quando ele fala aqui, nos tornar dignos de recebermos, pela misericórdia do pai, as graças que lhe chegam. E cada vez que esses nossos esforços de compreensão, de viver dentro da lei de Deus, se multiplicam, tomamos uma decisão. Tudo começa com uma tomada de decisão. Nos posicionamos para modificar comportamentos. fazemos lá a dieta moral, para passarmos naquela porta mais estreita, nos desfazendo de uma série de enganos, reprimindo e dominando o nosso lado inferior, violento e instintivo. Com ternura, porque entendemos que faz parte, mas sem descurar, sem relaxar. Cairam, caíam, mas no outro dia recomeçamos. E assim vamos prosseguindo, sem retroceder, sem se permitir, o famoso descer a ladeira abaixo. Porque muitas vezes a gente acha que já conquistou, mas não sabe conservar. Conquista e as aves do caminho vêm e pegam, lembra da parábola do semeador? Então, são como um imã que atrai para si o que é progressivamente melhor. As graças abundantes que vos tornam fortes para subir a montanha. Quanto mais agradecemos a Deus, quanto mais reparamos a misericórdia do Pai, as nossas vidas são mais abençoadas. É a lei. Podemos dizer, isso é matemático. É físico mesmo. É uma atração contínua. Enquanto estamos estudando o Evangelho, enquanto falamos de Jesus, não estamos sozinhos. Não estamos. Nunca estivemos sozinhos. Paulo nos avisou, né, da nuvem de testemunhas. E que tipo de testemunhas nós atraímos com esse tipo de estudo, de pensamento? Aqueles que se afinizam com essa vontade do esforço. Lógico que sempre na turma tem aquele aluno que quer perturbar a aula. Isso é natural. Mas quando a turma é unida e coesa, ela vence essas pequenas dificuldades. E dá atenção no que precisa ser dado. Então, ele conquista e conserva. Porque tem gente que conquista e não sabe conservar. Então é isso que ele fala agora. Tirar daquele que nada tem ou que tem pouco, ele fala, né, tomar isso como uma posição, é uma figuração. Então ele fala assim, não podemos interpretar isso dessa forma tão injusta, que Deus vai tirar alguma coisa da gente. Nós é que perdemos aquilo porque o nosso espírito é ainda leviano, pródigo, imaturo, indolente, e não sabe conservar o que tem nem aumentar. Está lá a parábola dos talentos. E aí ele vai dar um exemplo, né? Ganhou um campo do seu pai, como filho. E ele deixou para a herança sua, para você trabalhar esse campo e ganhar dinheiro com esse campo aí. E o que que você deixou fazer? Você deixou esse campo se cobrir de ervas parasitas. E aí ele faz uma pergunta. É seu pai quem está tirando as colheitas que ele não quis preparar? Ou foi o filho indolente? Se ele deixou os grãos destinados a produzir nesse campo morrerem por falta de cuidados, deve acusar o seu pai por eles nada produzirem? Acusar Deus? Não, não. Em vez de acusar aquele que tudo lhe preparou de criticar suas doações, que acuse o verdadeiro autor de suas misérias e que então, arrependido e ativo, se entregue ao trabalho com coragem, que prepare o solo ingrato pelo esforço da sua vontade, que o lave fundo com a ajuda do arrependimento e da esperança e que nele lance com confiança a semente boa escolhida entre as mais, que a regue com seu amor e sua caridade. E Deus, o Deus de amor e de caridade, dará àquele que já recebeu. Então ele verá os seus esforços coroados de sucesso e uma semente produzir sem e outras produzir mil. Coragem, trabalhadores! Tomai vossos arados e vossas charruas, trabalhai os vossos corações, arrancais dele o joio, semeai o bom grão que o Senhor vos confia e o orvalho do amor vos fará produzir os frutos da caridade. Então, a quem devemos responsabilizar? Existe uma história que se contava entre as conversas de alguns jovens, que era assim, o que você devia fazer na sua vida para descobrir quem era o seu maior enemigo. E aí ele falava o seguinte, vai, se posiciona diante de um espelho, acende a luz, abre a janela e fica olhando. Ali vai aparecer a pessoa que mais trabalha contra você mesmo. quem é essa pessoa? Somos nós mesmos. Nós ainda nos... Nós mesmos nos impedimos uma série de situações. Nós criamos situações como se fossem avisos internos que não queremos crescer. Então, o texto é claro, né? Somos nós que temos que assumir a parte que nos cabe. Já foi dado o campo, já foi dado o material, já foi dada a semente, mas somos nós que temos que cuidar desse campo da vida. E nós reconhecemos em nossas vidas quanto nós ainda somos criaturas pouco receptivas todas as mudanças. Somos criaturas que temos dificuldades em modificar algumas situações. Então, muitas vezes é o medo, muitas vezes nós dizemos que é falta de suporte, outras vezes dizemos que não possuímos o bastante, mas na maioria das vezes é a falta de coragem, de crescer. e ele fala que, olha, Emmanuel, reflitamos em alguns quadros da vida. A quem se consagra ao serviço mantendo o trabalho, mais progresso. A quem auxilia o próximo mantendo a fraternidade, mais recurso. é um imã, um eco. A quem respeita o esforço alheio, mantendo a colaboração e louvor do bem, mais estima. A quem estuda, mantendo a instrução geral, mais cultura. A quem cultiva a compreensão, mantendo concórdia, mais clareza. A quem confunde os outros, mantendo obscuridade, mais sombras. A quem se queixa mantendo o azedume, mais desânimo. A quem se irrita mantendo a agressividade, mais desespero. A quem cria dificuldades no caminho dos semelhantes, mantendo obstáculos, mais problemas. Na mesma diretriz, quem se empenha compromissos, mantendo dívidas novas, mais deveres. E a quem solve obrigações, mantendo os novos créditos, mais direitos. Nós todos, os espíritos em evolução. Você vê a humildade desse espírito de Emmanuel, né? Temos algo a planear e a realizar, suprimir e aperfeiçoar no mundo de nós mesmos. A doutrina espírita, desenvolvendo o ensinamento do Cristo, demonstra que, em toda parte, nas realidades do espírito, daquilo que habitualmente mantemos, teremos sempre mais. Então, nós vamos pensar o que que nós estamos precisando na vida. Nós queremos receber mais amor? Que então amemos mais. Que sejamos perdoados? Que perdoemos mais. Nós já passamos a compreender que esse primeiro passo cabe ao mais maduro e àquele que está interessado em caminhar para si e para o alto? Esse sim, é aquele que vai merecer as graças abundantes de Deus. Que possamos ser todos nós os filhos do Senhor da vinha, que saibamos realmente meter a mão na charrua e não olhar para trás. Estarmos atentos ao nosso campo de plantio, ao cuidado desse campo, retirar as primeiras ervas da linha que surgirem, cuidar desse solo, regar, proteger. porque desses frutos seremos nós mesmos que iremos comer. Que Deus nos ampare, que Deus nos conduza, que Deus nos fortaleça sempre a visão do mais alto. Graças a Deus. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL